Boa tarde a todos. Eu queria começar agradecendo o convite do Grupo de Estudos Marxistas para participar desse segundo Congresso Internacional. Dizendo a minha alegria de encontrar, como já encontrei aí, vários, não apenas companheiros, mas camaradas, de participar dessa mesa moderada pelo João Vasco e tendo a honra de estar ao lado do professor Domênico Lussurdo. E quero dizer para vocês que eu estou apavorado com a capacidade de trabalho da maioria de vocês. Vocês começaram ontem e são resistentes a horas de monólogos nossos aqui na frente. Então, eu quero lhes dizer que eu não vou fazer uma intervenção doutoral. Eu já estou deixando com os companheiros do GEM o roteiro, o texto básico, é um pequeno ensaio do que vou dizer aqui. Mas eu vou lhes poupar das citações que estão no texto, em alemão, em português, para fazer aquelas comparações todas. Eu quero ser claro, sem ser simplista, mas gostaria que, num fim de tarde, onde vocês estão muito cansados, eu não quero chateá-los. Como se dizia aqui no tempo em que trabalhei aqui, eu não quero maçá-los muito. Me parece que o mote, o título desta mesa, é muito feliz. Aliás, já é a segunda neste congresso que tem esse mote. O marxismo como teoria em desenvolvimento. Eu sempre gosto, porque tenho uma larga experiência docente com jovens, eu sempre gosto de começar de uma maneira muito simples. O marxismo é igual bicicleta. Se para, cai. A bicicleta só fica em pé se ela está em movimento. O marxismo é a mesma coisa. Essa era a primeira brincadeira que eu queria fazer a vocês. A segunda é uma espécie de provocação. E todas as vezes que eu fiz provocações aqui em Portugal, eu me dei mal. Eu espero não me dar mal hoje. Eu vou sustentar aqui a ideia de que essa teoria em desenvolvimento, que é o marxismo, se desenvolveu porque fez sistematicamente retificações. E se eu falo retificações, vocês todos sorrirem para mim e dizem mas isso é o princípio da teoria, ela tem que ser retificada. Mas eu direi mais. Ao invés de falar retificação, eu vou falar revisão. Meu Deus do céu! O Paulo Neto é um miserável revisionista. Não, não sou, não. Eu quero dizer para vocês que eu sei por que que entre nós, marxistas, e aqueles que ninguém tem a obrigação de ser marxista, mas entre nós, marxistas, essa palavra é uma palavra maldita. E há razões históricas para isso. Porque desde o debate dos últimos quatro anos, do século XIX, na social-democracia alemã, encabeçado por Bernstein, o revisionismo virou o quê? O instrumento de combate da direita, da social-democracia, ao caráter revolucionário do marxismo. Mas, por favor, não há um revisionismo só. Há vários. E quem está dizendo isso não é o Zé Paulo Neto, porque se fosse não tinha grande sentido. Vocês iam me excomungar da mesma maneira. Quem desde 1920 diz isso, é o primeiro mais importante marxista latino-americano, criador do partido do proletariado peruano. Eu me refiro a José Carlos Mariátegui, que nos anos 20, combatendo o que ele chamava de neorevisionismo, ele pensava em Van der Velde, em Henri de Man, ele dizia, olha, esse revisionismo aí é execrável. Mas há um outro revisionismo que é o nosso. Imaginem qual o nome que Mariátegui colocava nesse segundo revisionismo. O nome de Lenin. Olha que absurdo. Não, Mariátegui estava absolutamente correto. Porque o primeiro grande debate revisionista revolucionário do século XX foi a discussão do imperialismo. Não é que Marx não tratou. No Capital, nós encontramos, na análise do movimento do Capital, as tendências que foram mencionadas há pouco pelo Eugênio Rosa, pensando Portugal hoje, as tendências à concentração e à centralização do Capital. É evidente que lá no Marx já estava vislumbrada a alternativa da Constituição daquilo que depois ia ser o imperialismo. Mas foi preciso o Lenin intervir num debate que, aliás, mobilizou Bukharin, Rosa Luxemburgo, mobilizou a esquerda marxista na época para entender algo de novo. O marxismo só está em movimento e ele é só uma teoria sustentável porque ele, ao cabo de cerca de 120 anos, ele se revelou capaz de incorporar as mutações históricas, de incorporar a contribuição histórica que não era produzida no plano teórico somente pelos marxistas, eu quero lembrar que quem iniciou o debate do imperialismo não foi um marxista, foi um professor inglês chamado Robson. Atenção, Robson não era marxista. O livro dele é de 1902, ele que antecipa aquele debate que na década de 10 será tão intenso. por que eu estou fazendo toda essa recuperação? Porque o primeiro pensador que revisa suas posições ao longo de toda sua vida foi de marx. No período que eu vou tratar aqui, marx recusa a teoria do valor, que como nós sabemos é uma das âncoras, é um dos pilares da construção teórica de marx. Notem vocês, de 1896 a 2014, quem quer desmontar a arquitetura marxiana e marxista tem sempre um dos três alvos, a teoria do valor, porque sem ela nós não verificamos a natureza exploradora do capital, é só através da teoria do valor que nós podemos determinar a natureza exploradora do capital frente ao trabalho. esse é o primeiro alvo. O segundo alvo é a dialética. Bernstein, na sua contestação à tradição que o antecedia, dizia que Marx caiu na armadilha de Hegel. A dialética é uma armadilha. O importante pensador italiano, Lu Cioccoletti, que foi vinculado à tradição marxista, morreu sustentando que com dialética não se faz ciência. Então, o primeiro alvo é a teoria do valor, o segundo alvo é a dialética e o terceiro é a perspectiva da revolução. Se a gente tira a teoria do valor de Marx, se a gente tira a sustentação dialética e retira a teoria da revolução, Marx se torna um clássico palatável aos nossos departamentos de sociologia, de filosofia, ele vira mais um clássico. Pois bem, o primeiro cheio que revisou a sua posição em face da teoria do valor foi Marx. Em 1844, seguindo Engels, atenção, seguindo Engels, Marx recusava a teoria do valor. Em 1847, na miséria da filosofia, ele já começa a recuperar a teoria do valor. Eu quero lembrar para vocês que no manifesto, em 1848, sai em fevereiro de 1848, há uma teoria da pauperização absoluta e inevitável da classe operária. Essa é uma teoria muito mais ricardiana do que o próprio Marx, que ele vai corrigir na década seguinte. então, eu quero acrescentar mais uma provocaçãozinha àquela da bicicleta. A teoria marxista é uma bicicleta, ela só para e impeça ela se desenvolver. E a segunda é uma boa imagem do próprio Marx. Há páginas tantas, Marx diz que é próprio do teólogo, atenção, do teólogo, considerar que todas as teologias são falsas, exceto a dele. A minha é a justa, todas as outras são falsas. Eu, às vezes, penso que o nosso debate marxista é meio teológico. Eu pego um texto do Marx e provo que Marx não gostava de pastel de Belém. e aí vem alguém que pega um outro texto de Marx onde Marx se delicia com o pastel de Belém. Se a gente quiser fatiar Marx, nós vamos encontrar em Marx justificativa para tudo. Ou seja, nós só podemos entender Marx se trabalharmos conjunto da sua obra. Se a minha hipótese de trabalho é que não apenas o marxismo é uma teoria em movimento, mas que a própria obra de Marx é a expressão desse movimento, eu tenho que pontuar dois aspectos. O primeiro é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer aos meus camaradas de partido, porque, notem, eu já fiz aqui uma defesa do revisionismo do Lênin, eu me sinto muito à vontade para falar isso porque eu tenho 48 anos de um partido comunista. E também me sinto à vontade de falar porque me considero marxista e acho que não estou falando nenhum absurdo. E a primeira pergunta que eu faço aos meus amigos marxistas é que autores marxistas Marx leu? Ninguém, né? No máximo ele leu Engels, mas ninguém. Agora, a maioria dos marxistas que eu conheço lê Marx. Parece que o estilo de trabalho de Marx não era bem esse, né? Marx leu o que era diferente. Marx leu aquilo que lhe era às vezes contrário. Por que que eu estou fazendo toda essa introdução? Porque eu penso que o desenvolvimento do marxismo enquanto teoria deveu-se à sua capacidade de retificar os seus equívocos na medida em que a nossa concepção filosófica não é uma concepção que se pretende atemporal ou supra-histórica, ela tem que estar colada no calor da luta de classes e também porque nós prestamos atenção àquilo que estava fora das nossas fronteiras. E quando nós observamos a avaliação da obra inteira de Marx, daquilo que conhecemos publicado, que eu quero lembrar para vocês que está sendo muito discutido agora com a publicação da Mega 2, quando nós consideramos isso, há um debate acerca do processo evolutivo da construção teórica de Marx. Todos vocês devem conhecer, ainda que em nível, alguns com mais cuidado, outros com menos, que foi muito comum durante alguns anos, foi até moda, discutir o jovem Marx contraposto ao Marx da maturidade. do filósofo francês Louis Autosser se notabilizou, entre outras coisas, porque lançou um livro em 1965, onde ele marcava uma nítida contraposição entre o jovem Marx, filósofo, humanista, e o Marx da maturidade, o Marx economista. Lucas sempre dizia que esse corte entre o jovem e o velho Marx era uma estupidez historiográfica. Mas eu quero chamar a atenção de vocês que esse debate não está apenas no interior do marxismo. Um importantíssimo sociólogo norte-americano, que aliás tinha, o que é raro entre os sociólogos norte-americanos, ele tinha uma relação simpática com o marxismo, eu me refiro a Alvin Goldener, Goldener sustentava não só que havia dois Marx, ele sustentava que havia dois marxismos que teriam acompanhado toda a obra de Marx, um marxismo libertário, emancipador, e um marxismo positivista, cientificista. Eu não compartilho dessas leituras. Eu estou convencido que há uma unidade na obra do Marx. Há uma unidade, mas não há uma identidade. Recordemos que Marx trabalhou intelectualmente por quatro décadas. Se nós abandonamos as suas primícias literárias, as suas tentativas de poesia e de teatro, vocês estão dispensados de ler porque era um mau poeta e um mau dramaturgo, mas ele escreveu muito, como poeta, quem o leu foi seu pai, com quem ele tinha uma ótima relação, e Jane von Fest Fallen, com quem ele se casou. As mulheres com as quais a gente se casa nos acham as melhores poetas do mundo, mas o juízo delas não é o juízo mais crítico. Tirante essa parte, nós podemos considerar que a carreira literária de Marx inicia em 1841, quando ele recebe o título de doutor em filosofia pela Universidade de Iena. Não se preocupem muito com esse título de doutor. Ele não fez doutorado nenhum, nessa época não havia isso. Ele fez o curso de filosofia, integralizou integralmente, e por isso, me perdoe a tautologia, fê-lo integralmente, e com isso recebeu o direito de lecionar na universidade. Isso era o título de doutor, só isso que significa o título de doutor. Em 1841, o último texto para a publicação de Marx é de janeiro de 1882, um brevíssimo prefácio à segunda edição russa do Manifesto Comunista. Está dando para ouvir agora? Ah, de mais não tem problema, pior se é de menos. Então, esse homem trabalhou e produziu durante 40 anos, operando em contextos socioculturais diferentes, na Alemanha, na França e na Holanda e na Inglaterra, e experimentando conjunturas político-sociais e econômicas muito distintas. Ele começa a operar antes da Revolução de 1948. e, quando está elaborando a sua obra madura, que é o capital, o capitalismo está passando por profundas transformações, cujo chão era fundamentalmente a passagem da primeira à segunda fase da Revolução Industrial. Pois bem, imaginar que essa obra é uma unidade identitária é um equívoco. Marx não foi um ponto parado no espaço do pensamento europeu. Ele foi um meteoro em absoluto movimento. Então, a unidade que está na obra de Marx é uma unidade que é feita de descontinuidades e de continuidade, de permanência e de rupturas. Eu diria que a grande inflexão, o grande giro, está na base da teoria social de Marx. Esse grande giro se dá entre 1844 e 1846. É neste período que Marx experimenta um processo de transformações intelectuais e políticas que muda o seu horizonte e o roteiro que ele perseguirá. Marx se doutor em filosofia em 1841 com um objetivo. Ele quer ser professor universitário. Havia um forte estímulo de Bruno Bauer, que nessa época era seu amigo, para que ele fizesse a carreira acadêmica. Vou entrar para a universidade. e é por isso que ele defende o seu trabalho de fim de curso, sua dissertação de fim de curso, é uma análise comparativa entre as filosofias da natureza de Demócrito e Epicuro. Por quê? Porque naquele momento a exigência da universidade alemã era sobretudo uma exigência filológica, é saber se o candidato à condição de professor, de docente, conhece as línguas clássicas, as línguas clássicas da filosofia. E Marx demonstrou isso cabalmente na sua dissertação. As condições políticas que a Alemanha passou a viver a partir de 1841, quando acende ao trono Frederico Guilherme IV, interrompem esse projeto de Marx. Ele tem que ganhar vida, vai ser jornalista, vai ser redator-chefe de um jornal da oposição burguesa, da burguesia liberal alemã. É quando ele toma consciência daquilo que vários autores, ele inclusive, chama de miséria alemã. Esse é o primeiro problema original de Marx, a miséria alemã. O que que se entendia por miséria alemã? Era a profunda defasagem entre as instituições sociopolíticas da Alemanha, que não viveu revolução burguesa clássica, portanto, não tinha unidade nacional. A confederação germânica era um conjunto de cerca de 40 estados que não se tinham laicizado. A censura era a censura de um Estado que estava vinculado à igreja oficial. Era a desfasagem, vocês dizem desfasagem, não é? É a desfasagem, o ex-desfasamento, entre essas instituições que eram claramente do antigo regime e a cultura alemã. O classicismo de Weimar, a filosofia de Hegel. Havia aí uma desfasagem que traduzia a miséria sociopolítica alemã. A geração de Marx teve que se haver com a miséria sociopolítica alemã, com a chamada miséria alemã. Desde 1830, figuras como Born, como Heinrich, Heinrich, tinham se exilado. Marx, trabalhando como jornalista, sai do ambiente puramente acadêmico. Na academia, eu suponho que haja aqui vários acadêmicos, eu quero dizer que eu não renego a academia, não, hein? Tive nela 35 anos, nos encontramos nela alguns anos atrás. Mas na academia há um problema, não é? A gente faz um projeto de pesquisa, vai lá na Fundação de Ciência e Tecnologia, não tem aqui esse organismo, obtém um financiamento e estuda durante quatro anos. Frequentemente descobre que a roda gira, que o fogo é quente e coisas que tais. Na vida jornalística não é assim. Os problemas se põem, o jornalista tem que responder. O filósofo Marx, que estava lá cuidando de Demócrito e Epicuro, tem que responder aos conflitos dos camponeses. Tem que responder à questão dos vinhateiros do Moseu, do Mosella. E ele percebe com clareza que ele não está armado para isso. Ele não tem instrumental analítico para enfrentar esse tipo de problemática. E aí sim, aí entra o papel da personalidade. Os homens são produtos de condições históricas, mas eles também as produzem. Marx não padeceu a miséria alemã só. Ele se pôs contra ela. ele tratou de estudar. O jornal onde ele trabalhava é fechado em 1843, em março. Um pouco antes, ele se demite do jornal, vai se casar em junho e tem um projeto para tornar mais eficiente o seu combate à miséria alemã. Emigrar. Emigrar. vou para Paris. Tem o projeto de editar um periódico em Paris, tratando de vincular o pensamento filosófico alemão à crítica social francesa. E com isso, ele abandona a Alemanha não num exílio, nem por perseguição, por uma opção. esse projeto é concebido com um liberal alemão, Arnold Hoag. Eles vão montar um periódico em Paris. E Marx, em finais de outubro e princípios de novembro de 1843, chega a Paris. quem é esse Marx que chega a Paris em princípio de novembro de 1843? E já vamos esclarecer, Marx vai ficar em Paris até fevereiro de 1845. Ele vai passar lá cerca de 15 meses. e o texto que eu enviei para os companheiros do GEM trata precisamente desses 15 meses em Paris onde Marx vai ter os três encontros decisivos da sua vida que vão promover aquele giro, aquela inflexão que eu mencionei há pouco entre 1844 e 1846 que vai mudar o horizonte e o universo intelectual de Marx. Mas antes, como é que Marx chega a Paris? Ele chega, anotem, já bastante diferente daquele moço que escreveu a dissertação há dois anos atrás. Marx, em meados de 1843, no processo da sua maturação intelectual, torna-se materialista. E essa passagem é muito importante. Ele torna-se materialista sob o impacto, que aliás foi um impacto generalizado, toda a sua geração sofreu isso, o impacto da obra de Ludwig Feuerbach. Marx se torna o materialista a moda de Feuerbach. Então, o Marx que chega em Paris é um Marx materialista. Mas é um Marx que também está preocupado com a política. a experiência jornalística sensibilizou para a política. E, para entender a política, você tem que entender o Estado. Marx, desde cedo, percebeu, essa é uma lição que parece que os pós-modernos, até hoje, ainda não chegaram a ela, de que não adianta você ter uma teoria do poder se você não tem a teoria do Estado. Marx sacou claramente essa relação. Então, ele se dispôs, ainda operando como um filósofo, a recorrer à fonte mais autorizada acerca do Estado, a obra de Hegel. Em meados de 1943, ele começou a fazer um estudo rigoroso da relação que Hegel estabelecia entre Estado e Sociedade Civil na sua obra de 1821, Filosofia do Direito. E, ao estudar Hegel, Marx percebe que Hegel opera uma inversão no trato da sociedade civil. Hegel põe a sociedade civil de maneira correta, diga-se passagem, como o reino do privatismo, dos interesses pessoais, o reino do mercado. Porque Hegel tinha lido bem os economistas políticos ingleses. Quem é que pode introduzir um princípio de racionalidade no Estado? Porque, notem, para Hegel, isso é textual na filosofia do direito, a sociedade é o reino da miséria física e moral. Atenção, miséria física e moral. É preciso introduzir um sistema de racionalidade. É preciso introduzir uma universalidade. Hegel diz, isso está representado pelo Estado. Marx, que estava observando dos conflitos sociais naquela Alemanha, testemunhou-os e documentou-os no seu jornal, Marx disse, não é possível. O Estado aqui não expressa nenhuma universalidade, só se for uma universalidade abstrata. Uma universalidade concreta, diz Marx, nós só encontramos no oposto da monarquia, é na democracia. Onde o sujeito é, notem, o povo e o olho dele está na América, ou melhor, no que ele chama de América, que são os Estados Unidos. Ele está olhando a América. Mas ele entende que essa inversão que Hegel operou, ele não tem condição de resolver. Porque se ele considera que se passa o contrário, vamos lá, para Hegel, o princípio da universalidade está no Estado. que põe a razão na sociedade civil. Marx diz, não, isso não é verdade. Eu não posso entender a sociedade a partir do Estado. Eu tenho que entender o Estado a partir da sociedade. Só que ele continua sem instrumentos para saber como é que ele vai fazer isso. Ele interrompe um manuscrito onde ele registrou os seus estudos. é o chamado manuscrito de Kroisner, que é de 1843. Então, o Marx que vai para Paris já está com essa preocupação e já tem dois princípios. O materialismo no plano filosófico e a clara ideia de que se o problema dele é político, ele não o resolve no plano político. Tem que ser no plano social. Mas ele não tem instrumentos para fazer isso. Está indo para Paris assim. Mas ele também está preocupado. Meu Deus do céu, eu tenho que andar rápido. Ele está preocupado com a religião, porque isso está mobilizando a geração dele. O momento é o da discussão dos direitos civis e políticos dos judeus na Alemanha. Um seu companheiro de Berlim, Bruno Bauer, põe a questão dos direitos dos judeus num panfleto intitulado A Questão Judaica, onde Marx percebe que há um grave equívoco, que ele, ele, Bauer, põe a questão dos judeus no plano religioso, quando, e Marx já é materialista nesse momento, trata-se de compreender as questões religiosas pela análise do que ele chama na época de mundo profano. Notem que ele já chega a Paris materialista e muito sensibilizado para uma coisa, eu tenho que conhecer a sociedade, com isso eu vou entender a religião, com isso eu vou entender Hegel e com isso eu vou entender o Estado, mas isso era só projeto, porque ele não tinha armas para isso. É em Paris que vai haver o grande giro na vida de Marx, porque ele vai encontrar três figuras histórico-concretas e vai encontrá-las, atenção, simultaneamente, eu vou aqui distribuir primeiro, segundo, terceiro, apenas para a gente se entender, isso é um processo que se dá nos primeiros seis meses de Marx em Paris. Vocês devem estar se perguntando, mas esse romance que o Zé Paulo está tratando aí, não, não é romance não, foi assim que as coisas se deram, mas caramba, esse Marx andou tantos anos luz em tão pouco tempo, andou. O ritmo de desenvolvimento teórico e ideopolítico de Marx entre 44 e 46 foi alucinante, mas ele mesmo reconhece isso. Em fevereiro, de 45, prestem atenção, 45, eu lhes disse, ele fica em Paris de finais de 43 a fevereiro de 45, ele vai ser expulso pelo governo francês sob pressão do governo alemão. Quando ele chega em fevereiro de 45, à Bélgica, ele vai ficar em Bruxelas, ele assina um documento, quem foi exilado político, aqui não tem, porque todo mundo está aí é jovem, mas quem teve experiência do exílio político, sabe, eu tive, a gente chegava no país e tinha que assinar lá um documento dizendo que não ia fazer política, não ia se meter em política, no dia seguinte a gente estava fazendo política e se metendo em política, mas assinava. Eu não assinei aqui em Portugal porque eu cheguei num momento em que o Estado estava completamente desorganizado, aí em 75. Mas Marx chega na Bélgica e tem que assinar isso, você tem que se qualificar, você tem que dizer a sua nacionalidade e a sua profissão. Se eu não estou enganado, a 7 de fevereiro de 1845, eu dou essa data para vocês no texto que eu trouxe, Marx firma esse pedido de asilo qualificando-se como, atenção, doutor em filosofia. Isso em fevereiro de 1845. Em junho de 1947, ele firma o prólogo do livro que ele escreve contra Proudhon, A Miséria da Filosofia, e como é que ele se qualifica? Alemão e economista. 16 meses antes, eu sou doutor em filosofia, agora eu sou alemão e economista. E era realmente, porque nesses anos de 1944 a 1946, ele está deslizando da filosofia para a crítica da economia política. E eu quero ressaltar isso aqui no pouco tempo que me resta. Quando eu afirmo que Marx deslizou do terreno da filosofia para a economia, mais exatamente, para a crítica da economia política, eu não faço coro com aqueles que estão convencidos que Marx abandonou a filosofia ou que a filosofia foi suprimida. A dimensão filosófica na obra de Marx vai percorrer todos os textos de Marx até o final da sua vida. Esse deslizamento significa, simplesmente, que ele vai se desenvolver como crítico da economia política utilizando o argumento, a racionalidade da própria economia política. Ele não vai fazer uma crítica externa da economia política, ele fará uma crítica imanente da economia política. Mas, para fazer essa crítica imanente, ele conserva e desenvolve as suas concepções de natureza filosófica. Gostaria que isso ficasse bem claro aqui. Mas eu dizia, Marx chega em Paris e vai ter três encontros que vão alterar a sua vida e a sua cabeça. Primeiro encontro, a classe operária. A classe operária. O proletariado alemão era incipiente o seu desenvolvimento. Embora a França não tivesse o desenvolvimento urbano-industrial, já alcançado pela Inglaterra e pela Bélgica, sobretudo em Paris, havia um fortíssimo movimento operário. A França teria, por aquela época, cerca de 35 milhões de habitantes, dos quais 6 milhões eram trabalhadores urbanos. Desses 6 milhões de trabalhadores urbanos, cerca de 1,3 milhões eram de artesãos e operários. Havia uma efervescência. Em 1839, uma associação clandestina, a Sociedade das Estações, tinha tentado tomar o poder em Paris. E a memória da Revolução estava viva. Marx chega e começa a participar desses debates. Os nossos intelectuais hoje conhecem a sociedade por meio de pesquisa. A divisão do trabalho hoje é tão acentuada que o intelectual come pão todo dia e nunca entrou num sindicato de padeiro. Não é assim? No tempo do Marx não era assim. Atenção. Marx sai de uma sociabilidade puramente acadêmica, que era dele, de intelectuais, e cai no meio de uma classe operária que tem tradições recentes. Tudo bem que eram jacobinas. Atenção. Tudo bem que eram plebeias. Mas com forte sentimento internacionalista. Em Paris, em 1840, havia 70, 80 mil emigrados alemães. Emigração de natureza econômica. Paris estava se preparando para ser a capital do século XIX do mundo. Marx está vivendo isso. Ele descobre o movimento operário. O primeiro encontro que ele tem em Paris é com a classe operária. Suponho que o GEM vai colocar para o pessoal à disposição o meu texto. Aliás, vários autores falam nisso. Eu não estou descobrindo nada. Marx se fascina com o internacionalismo da classe operária francesa. ou melhor, daquele segmento vanguardista da classe operária francesa. Marx começa a descobrir aquele que será o sujeito da transformação político-material do mundo. Esse é o primeiro encontro do Marx. E ele documenta isso nos seus textos de 1844. Documento. Está claramente documentado. Eu já estou acabando e aí falarei rapidamente desses documentos. mas o segundo encontro do Marx é mais importante. Porque não adianta você ter prática se você não tem instrumentos teóricos. É preciso sempre insistir nisso, especialmente para os militantes sociais, especialmente aqueles que se pretendem orientados pelo marxismo. a prática não ensina nada. Nada. A prática é um grande livro, mas para a gente ler a gente tem que estar alfabetizado, não é? Claro. Houve um cara que foi citado aqui hoje à tarde, eu até fiquei satisfeito, um tal de Vladimir Elite, o Lianoff, o Barbixinha, o que ele dizia? Sem teoria revolucionar, não tem revolução, não. Então, a prática que Marx, a prática solidária, combativa que Marx viu entre os trabalhadores, tinha que ser lida. O segundo encontro de Marx é com a economia política. Com a economia política. Ele chegou em Paris sem saber nada de economia política. política. Ele estuda enlouquecidamente. Aliás, vai fazer isso pelo resto da sua vida. Mas ele torna-se obsessivo na leitura da economia política. Primeiro, ele não sabe distinguir o que é essencial e o que é acessório na economia política. Ele lê tudo que cai na mão dele. Ele só vai descobrir a diferença entre a economia política clássica e vulgar bem mais tarde. Mas ele está lendo tudo. O segundo encontro é a economia política. Mas atenção, a economia política é a ciência, como ele mesmo chama a atenção, é a ciência da propriedade privada. É a ciência do enriquecimento. Ele precisa ter uma chave crítica para poder insetar a crítica da economia política. E aí se dá o terceiro encontro do Marx. E esse encontro é engraçado porque é duplo. É primeiro um encontro espiritual, intelectual. E depois é a encarnação do espírito. Em janeiro, ele recebe um artigo de um jovem para o qual ele não dava muita bola, que ele conhecia desde 1842, mas como era filho de um rico industrial e que não e que não fizeram curso completo na universidade, o Marx não dava bola para ele. Era um rapaz chamado Friedrich Engels. O Friedrich Engels manda lá da Inglaterra um ensaio para a revista que o Marx vai publicar. O ensaio chama-se Esboço de uma Crítica da Economia Política. Marx vai se referir a esse texto do Engels para o resto da sua vida como um Esboço Genial. Está dito tudo. Marx vai para a Economia Política orientado por Engels. A gente costuma tratar Engels do jeito que o Engels se punha, um segundo violino. Isso é um grave equívoco. Engels descobriu a Economia Política primeiro que o Marx, descobriu a classe operária primeiro que o Marx e tornou-se comunista antes do Marx. a um respeito com o velho Engels. Mas se ele lê o texto do Engels em janeiro e começa a ler Economia Política já com essa chave crítica, ele só vai encontrar o Engels com os historiadores. A cronologia aí é muito difusa. Alguém fala em finais de agosto, outros falam em setembro e o Engels nas suas rememorações lá depois da morte do Marx fala em verão. Não, fala no não, ele fala no verão, no verão de 1844. Bom, eles se encontraram num café que ainda existe em Paris, se vocês forem lá dêem uma olhada no café Regência, que era um café frequentado antes por Voltaire, só gente fina. O Marx o recebe lá e quando vê que o rapaz estava com as mesmas posições que ele, leva-o para sua casa. E aí surge, em setembro, outubro de 1844, aquela parceria que os efeitos todos nós conhecemos. Nesses três encontros de Paris, o encontro com a economia política, o encontro com a classe operária e o horizonte do comunismo e o encontro com Engels, a implicação teórica disso está em dois documentos. os chamados cadernos de Paris, que eram os cadernos onde Marx fazia os seus apontamentos, os seus extratos, que não devem ser confundidos com os manuscritos de Paris. Os manuscritos econômicos e filosóficos de Paris têm uma excelente tradução portuguesa que é da edição Avante. Vocês podem ler com tranquilidade que é uma ótima tradução. Aquilo é um projeto de um livro que Marx nunca escreveu. Atenção, aquilo não é material, aliás, a edição portuguesa deixou claro, não é material acabado. Mas ali está a reflexão autoral de Marx. Ali, você está vendo o salto que esse homem dá. Notem, em setembro de 1843, ele achava o comunismo uma abstração dogmática. Em setembro de 1843, em março de 1844, ele dizia eu sou comunista. Olha como foi intenso o ritmo do seu desenvolvimento. É claro que esse período, com esses dois textos, vão abrir o caminho para a Sagrada Família, que é publicada em 1845, e para a elaboração daquele material que vai fechar, eu diria, as bases do pensamento marxiano e engelsiano, que é a ideologia alemã, que é de 1845, 1846. Mas, nesses anos, de 1844 a 1846, eu diria que o essencial se dá no primeiro semestre de 1844. Com esses três encontros, ainda que o de Engels, o encontro material, só seja em setembro. É claro que, a partir daí, o pensamento do Marx vai mudar, vai ter muita retificação, vai ter muita revisão. Eu diria que Marx só vai chegar à plena posse dos seus instrumentos críticos depois de 15 anos de pesquisa e de prática política revolucionária a partir de 1844. É lá, nos chamados manuscritos de 1857-58, os Grundris, onde é possível para ele enquadrar o seu objeto de pesquisa, que é o maior de produção capitalista, e o seu método. Como vocês veem, eu não lhes trouxe novidade nenhuma. E tudo isso que eu lhes falei são apenas hipóteses de trabalho para que a gente pense coletivamente avance no estudo de Marx, não de maneira arqueológica, e nem para nos tornarmos eruditos capazes de citar, mas para incorporar os instrumentos teórico-analíticos de Marx e tratar de operar com eles uma heurística do tempo presente, porque nós estamos vivendo 120 anos depois de Marx. Atenção, 120 anos. E eu quero encerrar lembrando a vocês que em 1872, 1872, comemorando os 25 anos de publicação do manifesto do Partido Comunista, oi? Já concluo. Está verdade? Esses comunistas são os caras repressores, não deixam a gente falar, isso é contra a democracia burguesa. Marx e Engels escrevem um prefácio, só alguém para a quinta edição do Manifesto Comunista, sei que o prefácio é de 1972, e eles dizem o seguinte, nós não vamos tocar nesse texto, porque esse texto hoje virou um texto histórico. Os seus princípios continuam absolutamente válidos, mas o programa a gente tinha que fazer outro. Se Marx fala isso 25 anos depois, o que não falamos nós 125 anos depois? É só isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado. 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 Obrigado.